E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, vamos comentar um pouquinho sobre como você pode transportar seus livros RPG quando vocês forem mestrar fora de casa ou mesmo guardando em casa né? Como você preferir, mas basicamente seria como você levar o seu material de RPG livros e dados e afins quando você for para fora de casa. Basicamente você pode utilizar esta caixa de transporte, certo? Nós temos esta caixa e outros neste vídeo aqui que a gente fala de como eu guardo as minhas linhas de papel de RPG. E esta caixa aqui é uma caixa de plástico, bem resistente, dá para você levar né? Se você for de carro, já está fora de casa, na casa de amigo, eventualmente até em evento, mas basicamente a sua mesa regular de RPG, se você for na casa de um amigo ou um local tem uma loja né? Às vezes a pessoa prefere ir na loja de jogos, aqueles boardgamer cafés e coisas afins, dá para você botar no porta-malas do seu carro essa caixa em que seus livros, miniaturas, dados e afins vão bem acondicionados, bem protegidos. Esta caixa é muito resistente. Não aconselho a você levar na moto, não sei que seja uma caixa menor. Tem outras caixas menores que esta daqui e até maiores também. E para guardar material em casa também, ela acondiciona muito bem e é bem interessante, mas é todo jeito da poeira, de animais, só não das crianças. Este aqui é fácilzinho de abrir, você abrir com essas estancas aqui e transportar para você pegar aqui. Beleza? Mas se você for levar de carro, é uma boa dica. A segunda dica que a gente dá, é um Apache, mochila de notebook, normal com outra qualquer. Eu tenho as alcinhas para agora, eu tirei as alcinhas dessas aqui para ficar mais fácil para a gente mostrar. Espaçozinho aqui no bolso, para você colocar dados, papéis para você anotar, certo? Aqui dá para... Espaçozinho aqui para você anotar cartinhas, dados, nem lápis, borracha, você coloca aqui. E os livros vão aqui, bem acondicionados por isso. E essa alcochoaduzinha aqui, nas bordas, ajuda a proteger os livros também de machucados. Não tem um acondicionamento bacana para guardar, por exemplo, miniaturas. Naquele primeiro bolso, você coloca numa caixinha ou num saco, mesmo ziplock. E dá para guardar numa boa também, certo? Mas essa aqui é uma desvantagem. Essa é a vantagem, né? A principal você vai achar em qualquer lugar, em qualquer loja, de bolsa, mochila, de formato. Um preço bem razoável. E a desvantagem é que se você for na rua, não pensa para deixar que você está levando um notebook e, de repente, levarem, subtraírem essa bolsa de porcento. Mas, talvez você tenha até em casa, pode reaproveitar nesse sentido aqui, sem engaixar muito. Beleza? E outra coisa, você pode, é muito mais compacto, você pode levar na mão, ou então prender na mão, ou você levar num transporte público, um metrô, um treino, ônibus. Mesmo andando a pé, é uma boa. Contudo, não é muito confortável para você andar na moto com ela. Se você andar de moto, dá para colocar num baú, com um scooter, né? Botando um baúzinho de baixo, ou então num baúzão, na parte de trás da moto, que aí rola numa boa. Essa aqui é uma dica que até, dependendo do local que você mora, é até mais fácil, simples e barato de você conseguir. Lembrando que todas as dicas que nós demos aqui, vão ter links aqui na descrição do vídeo, para você adquirir. Você adquirir qualquer um dos bens, dos itens que a gente indicar aqui, através dos links, você nos ajuda bastante. Por fim, temos um item aqui que talvez seja bem interessante, para você que queira fazer um transporte mais estiloso, mais específico de matéria de RPG. Recebemos ele, vamos abrir em primeira mão para você. A gente já falou a respeito, já demonstramos um pouquinho dele, nesse vídeo aqui. Só que nós achamos por um preço mais legal, e vou colocar o link na descrição aqui para você pegar, certo? Então, vai passar aqui no vídeo o preço que a gente adquiriu, certo? É, anteriormente a gente tinha achado isso aqui com um preço muito, 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 muito absurdo. Mas a gente conseguiu um preço mais legal, ao plano dele, a Aliexpress. Esse aqui, pessoal, é uma bolsa, para você levar miniaturas, dados, livros, próprias, para transporte material de RPG, certo? Então, vamos colocar um barulhão danado, né? Mas vamos mostrar aqui para você. Já tem uma textura bacana, vocês vão conseguir pegar a câmera, mas são as colmeias e os hexágonos aqui, certo? E fazer esse efeito bacana aqui na luz. Um zíper, ó. Você pega aqui, acertar uma maletinha. Zíper, zíper. Ó, que legal. Aqui você bota, ou seja, as coisas aqui. Canetas, lápis. Dá para botar... Vamos ver. Um... Cartas. Solta aqui. E aqui... Aqui é o seguinte. Aqui parece que tá... Só um... Um pedacinho de... Um pedacinho de... De porã, ou de... Almofada. Mas não, não. aqui ó você pode sentir aqui e fica os nichos e você pode utilizar para colocar coisinhas coisinhas tipo miniaturas por exemplo é que a gente pode destacar no tamanho da miniatura que a gente vai utilizar e fica um nicho zinquei conforme o tamanho de miniatura e você coloca aqui tem esses compartimentos nos aqui já pode colocar dados aqui por exemplo acordado de organizadinhos e aqui em cima do paciente da minha força também bacana também pode deixar colocar e fica bem legal é um produto bem específico não está no preço caro é um preço bacana ela já tem mais barato que o do notebook vai estar aqui na descrição o vídeo link para você adquirir vou organizar aqui ele e vou botar a imagem com ele com os livros e com as coisas para vocês terem uma nossa olha aqui que já deu uma organizada vamos lá vamos só mostrar para vocês aqui que a gente botou aqui ó botamos ó coube o starfinder aqui é um temendo um aqui aqui no vídeo card na descrição também ó botamos lápis essa caneta aqui ó base de miniatura de papel e um exemplo certo os anuais de condições e também vai ter link na descrição e card que a gente fala vídeo que a gente fala deles aqui ó aqui eu não liberei todos os espaços que eu vou fazer isso aqui com calma e organizar melhor miniatura mas dá para vocês verem aqui eu vou dar até um zoom ó dá para a gente organizar bota miniaturas vários tamanhos de miniatura vou ver um espaço aqui maior depois eu vou botar umas maiores aqui ó botamos dados dados feitos também alguns dos dados extremos dados gandões o d100 o d50 d24 tem que sair de 30 não cabe aqui até cabe só que aí vai ficar bem a gente tem que tirar esse aqui certo essa linha aqui para caber eles dá certo também e algumas das ampulhetas coberam todas as ampulhetas também tem um linkzinho aqui para o vídeo das ampulhetas e eu vou colocar o link na descrição dos dados feitos e dos dados estranhos também para vocês verem quando o vídeo tá certo mas o b bem organizado zinho assim ó como bem legal ele obviamente se tem que mexer vai cair mas eu usando pulhetas tudo os dados estão bem legalzinho isso aqui tá mais só enfim que que eu achei certo é da coisa muito específica certo para RPG então se você não é daquelas pessoas que mexe muito fora de casa vai ter pouca serventia para você vai ser não vai ser algo que de tanta utilidade assim se você já daquelas pessoas que mexe muito fora de casa sua casa tem que sempre levando material vai ser útil vai ser o melhor cenário e o preço não é ruim está legal e inclusive ele cabe dá para você levar na mão uma boa é discreto não vou dizer que é discreto que ele é brilhoso é bonito aqui certo um pouquinho na luz mas relativamente discreto você pode encapar isso aqui para ficar um negócio mais discreto então uma imagenzinha aqui adesivo fica legal dá para colocar pelo tamanho dá para colocar no baú da moto no baú baú da moto também dá para levar no carro obviamente dá para usar no transporte público até você pode ficar e se você for andar de bicicleta ou então sua moto não tem baú ou não tem baú mas a minha moto é um é uma scooter certo é um N-max então eu isso aqui cabe perfeitamente no baú da moto testei já cabe lá perfeitamente e no bauleto também vai caber mas se você sua moto não tem bauleto não tem baú você vai de bicicleta por exemplo cabe de colocar dentro da mochila também você faz bota aqui seu material bota na mochila mochila você coloca outras coisas vai ficar meio pesado certo? se você levar um Starfinder da vida que o livro é pesado mesmo enorme ou então por exemplo vai levar os três livros básicos de D&D vai pesar também então dá para você botar na mochila que ele cabe a dimensão dele não é tão grande vou colocar a dimensão também aqui e enfim se você for mexer fora de casa isso aqui também dá para levar em eventos certo? como no vídeo de eventos que vou deixar o link na descrição o material que você vai levar em eventos dá para levar também chama até um pouquinho atenção lá esse é um diferencial para você enfim dá para levar para muitos lugares e se você por exemplo não tiver muito material de RPG até os livros básicos de D&D ou de Dragon os básicos de Dragon ou somente um Starfinder da vida ou um Vampira Máscara tem alguns dados tem algumas miniaturas ou mesmo não tem miniatura mas tem os dados ou cartas anotações ou coisa do tipo dá para você guardar o seu material de RPG aqui de forma bem organizada guarda aqui bota uma gavetinha o botão do seu guarda roupa beleza não fica ninguém fica espalhado por aí para você perder dados perder alguma coisa certo? então é uma sugestão bem interessante para vocês de forma de armazenamento e transporte do seu material de RPG nesse vídeo demos algumas sugestões certo? o do baú né? no caixa plástico mochila notebook bolsa notebook essa bolsa aqui específica então fica a seu critério qual que você vai adquirir que couber melhor no seu orçamento se adequar mais a sua realidade a facilidade de você transportar esse material certo? o meio de transporte o modal o meio de transporte que você utilizar para se deslocar aquilo que vai ficar mais adequado dentro do seu bolso também o seu orçamento ou dentro daquilo que você já tem em casa né? então fica também seu critério sugestões dadas tem os links aqui na descrição do vídeo para você adquirir adquirir seja caixa de plástico mochila notebook ou essa bolsa aqui em específico vou dar algumas opções não existe somente essa tem algumas opções mais caras caso você queira adquirir tudo ou qualquer uma delas links na descrição comprando por lá nos ajuda bastante beleza? espero que esse vídeo seja útil de alguma maneira para vocês e em sendo útil clica no joinha compartilha para quem eventualmente tem interesse e também se inscreve no canal para mais conteúdo deste tipo e veja nossos outros vídeos que vão estar na descrição nos cards e que vão aparecer depois beleza? valeu pessoal e até o próximo vídeo tchau tchau